Esse Igarapé, a gente sabe que ele já está morrendo, mas a gente peleja para que ele não morra, porque isso aqui é a divisão do nosso município, é o Igarapé Itapê Pupu. Sim, é onde vai ser lançada toda a água que vai vir de lá. Aí o secretário de meio ambiente, ele vem e diz assim, não, mas essa água aí é só pluvial. O engenheiro da obra nunca se preocupou em vir aqui na comunidade. Eu tive duas discussões com ele, não, não é claro que é. Eu hoje, eu disse para ele, meu amigo, você não está falando com uma pessoa muito leiga, não. Eu de meio ambiente, eu entendo muito porque eu sou ativista, entendeu? Então, isso é brincadeira, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não vieram aqui ouvir a comunidade, não vieram ouvir nada. Aí eu liguei para Belém, para a Polícia Ambiental, e eles falaram para mim fazer o trânsito que eu fiz, depois o Renato Chaves veio aí, mas a gente não teve a oportunidade de conversar com eles. O impacto aqui vai ser grande, vai acabar de matar Igarapé. Se você ver como era, hoje ele está assoreado, ele está assoreado. Aí ele vem aqui e diz, não, nós vamos 50 metros daqui para trás, a gente vai colocar uma canaleta. Sim, mas e a areia que vem? E eles não têm proposta nenhuma, assim, de cuidado? Não, 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 só dizem que é água pluvial. Sendo água pluvial, não tem impacto nenhum. Mas como não tem impacto? Sim. Como não tem impacto? Se tu teria que ter primeiro, tu tem que tratar essa água para poder jogar aqui, que ninguém sabe que água é essa. Eu já tive umas discussões feias com eles aí, assim, nesse... Aí ainda tem morador que diz assim, não, esse senhor do Galpão aqui. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso que é uma obra federal. Não, não é uma obra federal, é uma obra particular que nunca mostraram um projeto, nunca mostraram um teor de nada aqui na comunidade. E que também não vai beneficiar. Que não vai, não, parece não, não vai beneficiar. Não parece, não vai beneficiar. A grande verdade é que nós vamos ter aqui o resto desse rio aqui acabado. Sim, entendi. Acabado. 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 Acabado.